E se passa mais uma noite, na qual pensei te ligar Sei que você sentiu também, eu preciso te contar Eu percebo o brilho do seu olhar Ao me olhar, pode me olhar Sei que eu gosto do seu beijo, sei te beijar Será que eu posso te beijar? Virei metal contra as nuvens E uma área urbana escutando o rosto no Brasil Só que tu é minha legião Bem me quero, mal me quer Dessa vez eu sei que quer Se for pra querer eu quero Eu nunca vou ser um qualquer Muitas dúvidas eu maturo Não sei porquê, mas eu não maturo Vejo você na minha direção Radiante como uma luz do futuro Eu percebo o brilho do seu olhar Ao me olhar, pode me olhar Sei que eu gosto do seu beijo, sei te beijar Será que eu posso te beijar?